A Arquidiocese de Santarém, no Pará, lança a campanha de Natal para arrecadação de alimentos não perecíveis. As doações vão ser distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social. Quem traz os detalhes para a gente agora dessa campanha é a repórter Simone Oliveira, que está ao vivo com a gente direto de Pernambuco. Boa noite, Simone. Parece que a gente teve um probleminha com a conexão dela, mas já já a gente chama a Simone. Já voltou? Já deu certo? Simone, é com você. Boa noite. Olá, Keice. Agora sim, agora eu vou poder falar até com um legalzinho aí do lado. Muito boa noite a você, boa noite a todos. Olá, gente. O tema da campanha de Natal da Arquidiocese de Santarém, Pão em Todas as Mesas, é uma proposta lançada, encabeçada aí pelo arcebispo da Arquidiocese, Dom Irineu Romã, que pretende no dia 24 de dezembro, na noite de Natal, véspera de Natal, para que o pão seja de fato em todas as mesas das pessoas da cidade de Santarém. Um arqueidiocese gigante, viu? São 89 comunidades, dessas distribuídas em 48 territórios, entre áreas pastorais e também paróquias. E são essas áreas pastorais e paróquias que vão receber os donativos dessa campanha. Eu vou chamar já agora um vídeo em que Dom Irineu, ele fala sobre essa campanha, o que pode ser doado e principalmente, como pode fazer para participar. Vamos acompanhar juntos. Meus irmãos, minhas irmãs, a nossa Arquidiocese de Santarém já iniciou a campanha de Natal, Pão em Todas as Mesas. O período da campanha iniciou dia 25 de outubro e se estenderá até 22 de dezembro. E nós temos alguns locais para essas coletas. Você pode fazer doação de alimentos não perecíveis, também de brinquedos. Então, os locais de coleta serão as paróquias, áreas pastorais e comunidades. Lembre-se que pequenos gestos de caridade, de solidariedade, fazem toda a diferença. Portanto, empenhe-se na campanha de Natal, Pão em Todas as Mesas, fazendo a sua colaboração, a sua doação, nos locais das paróquias e comunidades. Como bem falou, Dom Irineu, pequenos gestos fazem toda a diferença, porque esse é o lema da campanha de Natal. No dia 17 de novembro, que é esse, que é o terceiro domingo do mês de novembro, que é o Dia Mundial dos Pobres, Uma ação toda especial vai ser realizada nessas 48 paróquias e também áreas pastorais, para arrecadar esses alimentos. E essa distribuição acontece no dia 22 de dezembro. Só de pensar, Casey, em lares que no dia 24 de dezembro vão poder ter o seu arroz, a sua salada, o seu franguinho, a sua farofa, um bolo de sobremesa e poder ceiar junto com as suas famílias, enche o nosso coração de esperança. Principalmente daquelas pessoas que ao longo do ano realizam essas ações de arrecadação de comidas e agora especial também de Natal, com arrecadação de brinquedos, para poder fazer de fato o Cristo nascer nos lares de todas as pessoas. Em atenção especial na Arquidiocese de Santarém. Casey, eu volto com você no Sojo. É isso, Simone. O que é pouco para alguns, é muito para outros. Parabéns para a Arquidiocese por essa iniciativa e a gente está aqui na campanha também com vocês. Obrigada, Simone, pelas informações. Tchau, tchau.